Já vai o Jailson, conseguiu o cruzamento, Giancarlo virou o pênalti! Olha ali ó, ele é agarrado. E foi o Marcos Vinicius, quem fez a falta foi o Marcos Vinicius. Seria o Marcos Vinicius pela falta. Aliás, o Rodrigão foi quem fez a falta. Vai pra bola Jailson. Bateu! Gol! Gol do Deleuze! Já é um som profundo do mundo!